somal no bm quem fala é o vander chamar vocês aqui para rifaa tá final da rifaa ainda do xome núcleo 3 quinta feira agora vai ter uma live sorteio né dos dois ao meio 136 google hogaciano parceria meu canal a 7 & part eo ao tem cheque então galera vai ter quinta-feira uma live não vai ser no meu canal, tá? Vai ser no canal do A7X Import, se é do Rogaciano vai tá na descrição aí do vídeo então vocês acompanham a live lá às 8 horas da noite no canal dele e no grupo do Facebook essa vai ser a última live, tá ligado, pessoal? no grupo do Facebook, aquele grupo do Facebook eu vou excluir pra mim aquele grupo lá não serve mais, e eu vou fazer um vídeo aí explicando, né, o porquê que eu vou estar excluindo esse vídeo, tá? então eu espero que vocês aí colaborem, quem ainda for participar que dê preferência em pagar no cartão de crédito porque se for reservado de repente amanhã que é quarta, não vai aprovar até quinta se for boleto, então dê preferência no cartão de crédito, e se for pagar no boleto me procure, me chama no PV e avisa que pegou no boleto pra mim nada como pago, beleza? então é isso, boa sorte a todos o aparelho tá aqui, é novo, galera a caixa só tá meio embolorada porque tá na gaveta mas tá aqui Xiaomi Note 3, novinho 6G RAM 128, o meu preto rogaceno é o azul tá? ele ainda tá na ROM China, tá galera? mas eu já pedi o desbloqueio do bootloader se não der tempo de instalar a ROM Global quem ganhar, se puder esperar eu instalo a ROM Global e já mando com a ROM Global mas o importante é que o aparelho está zerado e é top galera esse Mi Note 3 aqui eu vou falar pra vocês é um dos melhores aparelhos da Xiaomi fantástico e com uma câmera espetacular e com vários recursos e com vários recursos tá aqui ó storage para ninguém desconfiar é o de 6G RAM e 128 beleza? campanã, então é isso um vídeo curto espero que vocês aí participem tá? quem ainda não participou que entre aí e participe tá? vale muito a pena ganhar um aparelho desse novinho com todos os acessórios vale muito a pena e lembrando que é dois ganhadores tá? um vai ganhar esse aqui e um vai ganhar um azul do Rogaciano quem ganhar será enviado sem custo algum você vai receber na sua casa sem custo algum independente do valor do frete tá? vai ser enviado sem custo algum beleza campanã? então é isso quem puder participar aí eu agradeço o link na descrição lembrando novamente a live será no canal do Rogaciano a 7x em Porcs quinta-feira às 8 da noite responsável pela live o Rodrigo Vaz do canal Authentic Tech os dois canais aí na descrição então ele vai fazer ao mesmo tempo no canal do Rogaciano e no grupo do Face esse grupo que eu vou excluir vai ser a última live desse grupo depois ele vai se evaporar provavelmente amanhã eu lanço um vídeo falando o porquê que eu vou excluir esse grupo beleza cambada? boa sorte a todos e tamo junto e aí Obrigado.